Elenira, querida, tudo bem? Tudo bom, Mauro, bom dia, bom dia, fora um café, tranquilos. Tranquilos, legal. A gente combinou de falar sobre a economia, mas a gente inverteu a nossa pauta aqui, porque daqui a pouquinho o Chego da Vida é Caixa, então vamos fazer uma dupla econômica aqui, Elenira e Davi. Então vamos falar antes de política, Elenira. É um caos, né? Um caos. Essa história inesperada, por aí que esse tema da falsificação dos cartões de vacina explodisse, e isso como explodiu agora, um cenário muito ruim para o Bolsonaro, perspectivas ruins. Agora, na primeira entrevista do Bolsonaro, já na manhã da quarta-feira, ele deu aquela coletiva já dizendo, ó, eu não falsifiquei. Eu não tomei vacina. Ele tratou, foi interessante, ele falou, ó, eu não tomei vacina. Como se ele estivesse reafirmando algo dito, né? Foi a primeira vez que ele disse que não tinha tomado vacina, né? Porque até então ele não dizia. E, ó, eu não falsifiquei nada. Meio que indicando que ele ia empurrar para cima das costas do ajudante de ordem, né? Do carrega do pastinha dele, o Mauro Cid. E, aparentemente, é esse movimento que está acontecendo mesmo. O próprio advogado Mauro Cid deu uma entrevista ontem à noite na Globo News, nessa linha, dizendo, ó, o Bolsonaro não sabia de nada, realmente não tinha nada a ver e tal. Então, tem esse aspecto aí que ainda vai se tentar uma salvação político-judicial para o Bolsonaro e a gente sabe que a tropa deles engole qualquer coisa, né? Aceitam qualquer versão que eles estruturem. A questão é, esse Mauro Cid vai caminhar para o matadouro de cabeça baixa ou não? Assim como o Anderson Torres, né, por sinal? Assim como o tal do Ailton, né? Bom dia, Mauro. Então, eu acho que tem o seguinte. Bom, está engraçado que eu fiz uma publicação sobre isso ontem, que foi parar no Facebook, que foi parar numa página da Carla Zambelli. Então, está dando para medir bem a febre do que o gado está respondendo, né? Porque eles estão lá... A gente está bem acompanhada, a Carla Zambelli. Não, já tem um engajamento de 300 mil pessoas, não é? É, o engajamento, né? Gente, curtidos tem pouquíssimos, é engraçado. Mas tem gente comentando e aí entra no meu privado e tal. E aí, o que o gado está dizendo, né? Basicamente, eles estão dizendo assim, Ah, vocês já... Quando rouba trilhões, acho engraçado que eles não têm a menor noção de ordem de grandeza, né? Eles falam assim, rouba trilhões. Trilhão é o PIB do Brasil inteiro, né? É cinco trilhões. Quando rouba trilhões, vocês não falam nada. Agora eles não acham nada de roubo e aí vão querer ir atrás do cartão de vacina. E, bom, eu mantenho a característica de que é menos misógino do que quando a esquerda ataca. Continua me chamando de burro e de ladra. Não tem outro tipo de ataque. Mas o que é importante é o seguinte, Mauro. Primeiro, é que você começa a chegar muito perto do Bolsonaro em coisas muito concretas, né? A fraude é uma fraude grave, é uma fraude que tem a ver com o crime internacional. Porque se a fraude existiu, existiu para poder ele entrar em outro país. Isso, inclusive, pode criar problemas diplomáticos, né? Por desrespeito de um país, além de outro, né? Isso é gravíssimo. E porque envolve menores, né? A gente precisa lembrar que há suspeita grave de que o Bolsonaro tenha falsificado a carteira de vacinação da filha. Que aí começa também a fazer uma pergunta estranha, né? Porque eles querem... Tá, a vacina não funciona, mas a Michelle tomou, mas não deu para a filha. Então, ela se protege, mas não protege a filha. E, enfim... Agora, o que é importante politicamente é que você tem dois aspectos disso, né? Um é você movimenta o gado na defesa. Então, por exemplo, domingo, aqui em Florianópolis, eles tentaram fazer uma mobilização contra o PL 2630. Mas foi muito pífia, meia dúzia. Mas quando você cria essa relação, de novo, de mexer com os afetos, de que você tem que proteger o seu líder, que está injustamente sendo perseguido, afinal de contas, na lógica deles, ele não roubou, então não tem por que ser preso. Então, você está criando uma movimentação para o lado deles, que não necessariamente é só boa para nós. Por outro lado, você percebe o desespero na turma, né? Porque quando você chega muito perto da liderança do processo, você começa a perceber. E aí, lembra que ainda na eleição, quando eles decidiram quebrar o sigilo telemático do Mauro Cid, o Bolsonaro deu um ataque com o da Atena do lado, né? Então, é uma coisa que está deixando os dois lados preocupados. Agora, o que a gente percebe é o seguinte, eu, pelo menos, tenho uma leitura de que o Alexandre de Moraes está dando os passos num ritmo muito cuidadoso. Ele não faz as coisas... Tem muita gente perguntando, Ué, mas se já tem um indício de crime, óbvio, por que não prendeu? Não, chamou ele para dar esclarecimentos. Ele se recusou a isso, vai criando um precedente, que aí sim, né? Você vai criando justificativas para poder tomar outras medidas judiciais. Mas você tem que ter muito cuidado em como você mexe esse processo, porque você está mexendo com a organização da base deles. E a gente não está também, do nosso lado, digamos assim, numa situação tão confortável do ponto de vista da base social e política do governo. Então, é um processo em que eu vejo que eles estão tomando cuidados jurídicos e no ritmo do avanço do processo. E a coisa mais relevante é terem levado o celular do Bolsonaro, que há quem diga que não vai se descobrir muita coisa porque eles têm outros tipos de formas de manter as informações inacessíveis. Mas vamos ver o que sai dali, que pode sair muito mais coisa. Sim. Agora, essa está sendo uma questão. Há um clamor em vários vastos segmentos da esquerda pela prisão do Bolsonaro. Mas ontem a Liana Cirilin esteve aqui, eu tenho ouvido advogados. A avaliação geral é de que uma prisão do Bolsonaro agora seria ilegal. Seria, de fato, ilegal. É um atropelo do processo jurídico e teria grandes chances de acabar se voltando contra o Supremo, contra o Alexandre de Moraes e contra a democracia. Então, muita calma nessa hora. Vamos fazendo as coisas por vez. A própria Liana diz, olha, sinceramente, eu prefiro o Bolsonaro com direitos políticos cassados do que na cadeia. Ele vai incomodar bem menos o país se isso acontecer. Agora, vai depender do chamado devido processo legal. Acho que uma prisão do Bolsonaro hoje iria transformar, iria construir um processo de mobilização da extrema-direita e a gente iria assistir ao redor da cadeia onde Bolsonaro estaria, algo similar ao que nós assistimos com o Lula. E é muito correto que você vá dando os passos. Então, você vai lá, faz uma busca e apreensão. Depois, você apreende o passaporte dele para ele não fugir. Apreende as armas dele. Então, é um processo. Chama ele para depor. Ele se recusa. E aí, você começa a criar precedentes. Agora, de fato, eu não sei se eu concordo exatamente que seria suficiente os direitos políticos dele cassados. Porque a questão é que o grande crime dele foi matar as pessoas em massa, aos milhares, durante a pandemia e no estímulo ao garimpo dos indígenas. Mas é muito complicado que... E aí, todo mundo está fazendo, obviamente, a comparação com a história do Al Capone, que foi pego por fraude fiscal. Mas é muito complicado você colocar ele na cadeia. Não que o crime em si não fosse do ponto de vista jurídico o suficiente, porque é crime, falsidade ideológica. Tem vários crimes envolvidos, corrupção de menores e tal. Mas é isso que você falou. Você vai mobilizar uma base e essa base vai reforçar esse discurso que é o discurso que eu estou recebendo lá no grupinho da Carla Zambelli. Ah, pegaram ele por... Primeiro, as pessoas estão dizendo que ele foi preso por não se vacinar. Que também aí é a distorção que eles fazem. E não por ter falsificado o cartão de vacina. Mas, enfim, eu acho que é isso. O Alexandre de Moraes tem noção, e já provou isso em outros momentos, de que esse é um processo que precisa ser conduzido de maneira muito calma, porque não pode colocar a República em risco no meio do caminho. Então tem que tomar as decisões. E ontem teve uma decisão muito importante, né, Mauro, que foi do judiciário. Foi ontem ou anteontem, também já estou meio perdida. Que é a história do Anderson Torres voltar atrás quando caçou a decisão do STJ sobre a cobrança de impostos nas licenções estaduais. Isso é uma... O André Mendonça. O André Mendonça. Eu troco. Eu falo dos meus autores. Perdão. Esse aí. Isso aí é... Que também é... Isso é... Isso foi uma decisão judicial fundamental. Porque isso comprova duas coisas. Primeiro que o Mendonça está isolado no STF e que sim, a pressão sobre ele muda as decisões que ele vai tomar. Então ele não vai conseguir ser um bolsonarista de carteirinha sabotando o governo o tempo inteiro. Que foi o que ele tentou com a decisão anterior. Que suspendia a execução. E que no judiciário, ao contrário do que as pessoas pensam, ninguém age sozinho. Esse negócio de o juiz toma decisão que a consciência dele mandar não é bem assim. porque ele tomou um passapé do STJ. Porque a decisão do STJ que o André Mendonça estava caçando foi uma decisão unânime do STJ. E aí ele tomou uma pressão ali que a galera do STJ botou ele nas cordas e ele teve que voltar atrás. Exatamente. Vamos falar. Nós vamos falar de economia. Mas antes, quero ainda falar da questão crucial da base do governo. Da base do governo. Há uma evidente crise na sustentação do governo Lula no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Eu mostrei aqui mais cedo, sabe, Elenê? Eu tive acesso esses dois dias atrás a esta planilha que foi enviada pelo Padilha, pela Secretaria de Relações Institucionais para os deputados e deputadas de primeiro mandato com o dinheiro a que eles terão direito para as suas emendas parlamentares. 6 milhões e meio. Agora, 6 milhões e meio no segundo semestre. Então, isso está hoje, gente. Isso é o que eu digo. Ó, vamos... Existe troca-troca, né? No sentido que existe... Toma lá, dá cá. Existe corrupção. Existe. Mas isso vem se reduzindo ao longo dos anos a um enorme esforço do governo Lula de acabar com as chamadas emendas PIX, né? Que o deputado pega o dinheiro e manda o dinheiro para o prefeito, manda o dinheiro para o governador, manda o dinheiro direto, sem qualquer satisfação, sem qualquer transparência. Então, hoje você tem um processo em que boa parte das emendas individuais são emendas individuais legalizadas, estruturadas e que tem que estar dentro das políticas públicas. A coisa é tão institucionalizada hoje que os ministérios mandam para os parlamentares cartilhas. Eu consegui duas delas, a do MDR e a do Ministério da Saúde, orientando sobre como enquadrar essas emendas parlamentares. A coisa é bem complexa. Tem essas emendas individuais, tem as chamadas emendas PIX, tem as emendas de bancada, tem as emendas de comissão. É um processo extremamente complexo e que está difícil de andar. Mas o fato é que, hoje o Brasil vive, na prática, um regime de semipresidencialismo. O Arthur Lira é quase o primeiro-ministro. Tanto que quem vai resolver a questão da crise da base do governo no Congresso não é o José Guimarães, que é o líder do governo no Congresso. É o primeiro-ministro, é o Lira. O Lira que foi lá encontrar com o Lula na terça e não vamos entrar nessas historinhas de ficção de que ele foi lá e botou a faca no pescoço do Lula ou dá ou desce. Eles são parceiros hoje. É claro que existe sempre uma relação de tensão, mas há uma relação de parceria e cumplicidade entre eles. De fato, há uma crise que o governo perdeu na pele das fake news. Não era uma pele do governo, mas acabou se somando ao Lira. Foi uma derrota até do Lira, inclusive. perdeu uma derrota dura na questão da revisão do saneamento básico. A direita venceu, aliada até com o PSB. Enfim, há uma crise. Há uma crise na sustentação do governo. E no início do governo. No início do governo. Eu não sei se eu chamaria de crise, porque, de novo, é aquela questão da expectativa. Eu sempre entendi que esse não seria um governo onde você teria uma situação estável de relação com o Congresso. Por muitos motivos. Pelo processo histórico que a gente tem desde o impeachment da Dilma, pelo tipo de pessoas que foi eleita, pelo fato de você ter uma bancada fundamentalista muito grande e articulada com uma base social, que é uma coisa que, antes, a direita, ela não tinha exatamente uma base social, tanto que o partido uma base social atuante. Eu tinha uma base social, claro, que votava, mas que era articulada por um processo que não era exatamente mobilizada. E aí, eu vou dar dois, fazer dois comentários. Primeiro, teve duas vitórias que acho que a gente também não pode, para não ter uma sensação de terra arrasada, a gente teve ontem duas vitórias no Congresso. A aprovação do 1085, o PL da igualdade salarial entre homens e mulheres, e a aprovação do Amado lá para o GSI. Eu acho que foram, que foi unânime. Então, você também percebe movimentos em que o Congresso, ele vai ser assim, vai ser um tensionamento. E aí, esse negócio das emendas, é importante a gente entender o seguinte, o Lula sempre fala isso, esse povo foi eleito. É obrigação do governo lidar com quem foi eleito pelo povo, para quem reconhece essa democracia, ainda que saibamos todos o quão parcial ela é. Então, a diferença essencial quando você faz esse esquema, em que você faz uma relação do governo com o Congresso, que sim, tem um tomalada cá, de você vota na medida que eu libero as emendas, só que a diferença principal é que as emendas passam pelo planejamento do Executivo. Isso significa que não é uma coisa completamente aleatória, por isso que tem um manual. Olha, para você conseguir emendas, você quer uma emenda para a sua cidade de São José da Boa Vista, você vai ter que fazer o seguinte, você quer dinheiro para a escola? Dinheiro para a escola você consegue, se você fizer desse jeito ou desse jeito, tem esse e aquele programa e é via esse programa que a gente consegue enviar o investimento. Não vai poder ser, por exemplo, pedir projeto de robótica para uma escola que não tem água, porque você tem uma lógica interna de organização e planejamento. Então, isso muda completamente essa relação. Não deixa de ter, vamos dizer assim, esse sentido do tomar lá, dar cá, mas tem que passar por um planejamento mais geral que é o que faz sentido num sistema em que você tem presidencialismo e um executivo que tem esse nome, executivo, quem executa as políticas sociais. Então, isso é importante. Por outro lado, o governo precisa melhorar a atuação junto à base parlamentar porque você não vai conseguir só com isso. Precisa fazer trabalho político. E aí, eu queria dar o exemplo, a gente, servidor público semana passada, eu passei dois dias dentro do Congresso, se você lembra. Todo mundo dizia assim, nem precisa se incomodar, você pode ficar em casa que vai passar que está tudo tranquilo. E a gente, e foi tranquilo, só teve um partido que votou contra o PL lá que dizia respeito ao nosso reajuste, mas não pode funcionar assim. A gente tem que manter as bases sociais pressionando o Congresso. Então, em relação a essa questão do saneamento, por exemplo, o governo precisava ter mobilizado o MAB, enfim, os sindicatos ligados às estatais de água e saneamento, enfim, o movimento social organizado que tem relação com isso para pressionar o Congresso a não fazer o que eles fizeram, que foi o quê? Revogar o decreto, a parte do decreto do governo que dizia que as estatais têm prioridade antes de oferecer para licitações de empresas que pretendem lucrar com água e saneamento. Lucrar com água e saneamento é gravíssimo, porque é uma coisa da qual depende a vida não pode depender da lógica do lucro. Então, o erro, no meu entendimento, são de duas ordens. Uma da forma como você vai pressionar, porque esse negócio das emendas não vai ser suficiente, porque você tem toda uma pressão social, por exemplo, das privatistas, da mídia corporativa, defendendo a prioridade para o privado, essa coisa aí neoliberal. E, por outro lado, precisa movimentar a nossa base, avisar a nossa base. Foi meio uma coisa e se organizar melhor para evitar que essas coisas aconteçam assim, sem o nosso lado gritando lá nos ouvidos dos deputados e senadores. Perfeito. é isso. É um processo muito complexo. É um processo muito complexo de um contexto bastante diferente. O terceiro governo Lula acontece num longo processo de enorme fortalecimento do Congresso e de redução do poder da presidência. Então, o poder que o presidente Lula tem hoje não é o mesmo poder que ele teve nos dois primeiros mandatos. O poder que o Congresso tem hoje não é o mesmo poder que ele tinha nos dois primeiros mandatos de Lula. A presidência caiu e o Congresso subiu. É com essa realidade que Lula tem que se haver. Acho que foi uma boa decisão ontem porque, o que tem gente que fala mal do Padilha aqui nos corredores do Congresso é uma barbaridade. Mas acho que a responsabilidade é menos do Padilha e mais deste modelo. E acho que houve uma decisão importante de Lula ontem que é arregaçar as mangas e entrar ele pessoalmente na articulação política do governo do Congresso. Ele tem que entrar nesse jogo. Não tem cristão que dê conta dessa articulação política se a mão do presidente da República não entrar junto ali. Então, acho que foi bem importante. Bom... Mas mesmo, só para contribuir, mas mesmo o Lula entrando pessoalmente nesse debate, ele também é uma figura que é muito mais polêmica hoje que tem menos espaço. Então, tipo, antes, o Lula, para quem nunca esteve com ele, o Mauro sabe que já esteve com ele várias vezes. Ele é meio hipnótico, assim, ele bota a mão no ombro da pessoa e quase todo mundo se derrete. Mas esse, vamos dizer assim, esse poder hipnótico de convencimento do Lula tem se reduzido pelo processo político que ele passou. Tem até aumentado em determinado aspecto dependendo de quem a gente está falando por conta dessa coisa de ter sobrevivido, a ter ficado preso, a tudo que ele passou, mas com determinados setores da direita e da burguesia brasileira diminuiu. Mas também, por outro lado, a reativação que aconteceu ontem do Conselhão também pode ter algum peso nesse xadrez aí porque tem vários empresários que, estando articulados com o governo, podem ajudar nesse processo. o Zé Vito diz, mas a mobilização dos movimentos sociais não é um alerta recorrente do Genuíno? Sim, é um alerta recorrente Genuíno, por sinal, fez aniversário dois dias atrás. Parabéns para o Genuíno. Hoje é aniversário do Marx. Não, mas esse aí a gente não tem como soprar a velhinha para ele pessoalmente, né? Eu liguei para o Genuíno ontem. Calma o Marx. Calma o Marx. Deixa eu embarcar o David de Caixa aqui. David, como está você? Tudo bem? Olá, Mauro. Tudo bem? Bom dia. Olá, Elenira. Bom dia, David. David é um dos mais competentes economistas aí da nova geração e assessor econômico da bancada do PSOL na Câmara. David, ontem, quando eu combinava com a Elenira como é que ia ser a nossa conversa aqui hoje, ela falou que queria muito falar sobre a economia. Eu falei, não, então pera lá que aí eu vou botar você e Davi para dialogarem sobre isso e acho que tem a ver com isso aqui. o Haddad ontem, acho que a primeira vez assim que ele realmente rasgou um pouco mais a fantasia, disse que ficou muito preocupado com a decisão do Cocom, muito preocupado com a decisão do Cocom. Há um cenário complexo, o que eu conversei com alguns parlamentares ontem, diz o seguinte, por conta dessa questão da articulação política, se o arcabouço fiscal, que vai mudar de nome, não vai ser arcabouço fiscal, mas não, graças a Deus, o arcabouço fiscal entrar para a votação na Câmara hoje, vai ser derrubado, não vai passar, né, o tamanho é um cenário complexo ali no Congresso, mas você estava bastante preocupada com essa questão econômica, né, Elenira, ontem? Estou preocupada, tem uma coisa na economia que na verdade eles chamam, eu não sou economista, viu, Davi, eu sou só uma interessada, porque, né, a gente aprendeu com o velho Marx, que novamente está de aniversário, que a base econômica fundamenta muito do que acontece, é a tal da super quarta, né, então quarta-feira você teve anúncio aí de taxa de juros nos Estados Unidos, no Brasil, e declaração do Copom e no Banco Central da União Europeia, e o que a gente vê? Nos Estados Unidos eles aumentaram mais a taxa de juros, mas é preciso dizer que ela está perto de zero em termos reais, porque aumentou para 5,25 e isso é próximo da inflação que eles têm, então não tem nenhuma comparação, só que eles estão impressionados porque eles saíram de zero, efetivamente zero, em termos nominais da taxa de juros para 5,25 em 10 reuniões do Banco Central lá, o que é uma alta muito impressionante, só que eles já estão, já anunciaram que deve parar a alta, né, um ciclo de alta, porque o que acontece é que agora a gente tem mais três bancos ameaçando quebrar nos Estados Unidos, então a crise econômica, essa crise orgânica e aguda que o capital está vivendo nesse momento, ela não arrefeceu, né, a gente já teve dois bancos nos Estados Unidos que quebraram, o crédito suíço que teve que ser salvo, que teve a beira da quebra, a gente tem a própria União Europeia também aumentando taxa de juros lá, mas também para níveis reais negativos e o Brasil com essa taxa de juros estratosférica que aquele Prêmio Nobel de Economia chamou de pena de morte, realmente isso tem que ser o centro do debate nesse momento, a gente precisa derrubar a taxa de juros e o Campos Neto não sei em que ordem primeiro, né, se derruba o Campos Neto primeiro e a taxa de juros cai com ele ou se a gente derruba a taxa de juros e ele cai por causa disso, mas se a gente não derrubar, porque a gente está com uma taxa de juros em termos nominais de basicamente 8% ao ano, o que é absolutamente, torna impossível o investimento na economia real e o Lula precisa, esse governo para dar certo precisa criar emprego e precisa aumentar o investimento e aí, assim, se a gente não fizer, de novo, uma pressão política monstra no Congresso e no Banco Central e nesse caso eu acho que o governo tem agido da maneira certa, a gente dos movimentos sociais tem obrigação a encampar essa briga de uma maneira mais sistemática e estrutural, a gente não vai conseguir a recuperação econômica do Brasil porque não vai ter investimento. Ontem o Lula fez um aceno para mexer um pouco com essa relação do povo com o governo que foi a história de dizer que 90 mil reais não é preço de carro popular, o que é óbvio, e que ele ia tentar construir políticas que mexessem nesse aspecto e eu penso que ao falar isso ele está conversando na minha leitura é um discurso que vai na linha do picanha e cerveja de recuperar emocionalmente a sensação da população de estar conquistando coisas que são importantes para a qualidade de vida, enfim, ainda que obviamente preciso abrir esse parênteses, a gente sabe que carro é uma coisa complicadíssima porque enfim reforma reforça a matriz do petróleo reforma de locomoção individual que tem um custo social muito alto e blá 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 mas de qualquer jeito a gente sabe que isso é uma forma do Lula conversar com os afetos da população sobre a questão econômica mas isso não vai ser suficiente a gente vai precisar de um grande potencial de investimento e aí o ajuste fiscal cria limites muito complicados porque eu sempre digo que tem que tratar o Brasil como um país num pós-guerra depois da Covid do Bolsonaro e se precisa tratar num pós-guerra você tem que ter brutais investimentos econômicos e o ajuste fiscal aí, a Caboço o nome que der vai criar uns limites muito graves para isso porque o que a gente precisa de investimento é muito mais do que está sendo previsto ainda assim eu acho que é necessário aprovar alguma coisa para poder desconstitucionalizar de vez e continuar a articulação do Congresso para ir mudando isso agora se a gente não derrubar a taxa de juros a gente está ferrado então nesse ponto o governo está acertando na campanha não está acertando o suficiente na articulação política e com a base social para fazer isso pronto Davi muito bom acho que a Elenira ela tocou aí em alguns ela não é economista mas é matemática e adora fazer eleição de casa viu Davi não é muito boa fala também anterior estava ouvindo aqui a sua análise sobre a questão das emendas eu tenho pleno acordo faltou mobilização a gente foi muito na aposta no diálogo com o Congresso via emendas e esqueceu por completo a mobilização popular em várias pautas importantes enfim eu acho esse um erro nós temos que mobilizar a população e não apostar somente em uma relação com o Congresso liderado pelo Lira isso é um risco muito grande muito grande ainda mais se a gente entrar em uma situação econômica que fragilize o governo isso escala isso escala muito essa relação via emendas ela começa a escalar conforme o governo vai ficando mais fraco e a fragilidade do governo tem tudo a ver com a política econômica uma boa política econômica muda muito a correlação de forças entre o Executivo e o Congresso e o diálogo do Executivo com o conjunto da sociedade sobre a pauta econômica eu acho que é bem isso que a Lireira falou eu diria o seguinte o Mauro já vem falando muito disso o Haddad fez uma aposta ele necessita de três coisas para darem certo ele anunciou um programa econômico para 2023 reduzindo gastos em relação ao que já tinha sido aprovado na Lua então ele tinha uma promessa de redução de 50 bilhões do que foi aprovado para esse ano ou seja em relação a PEC de transição em relação ao regime fiscal atual ainda então ele reduziria 50 bilhões na sequência ele faria o anúncio de um arcabouço fiscal que seja bem visto pelo mercado e esse relativamente foi foi bem aceito porque o mercado faz a grande política e tenta escalar sempre um pouco mais criminaliza um pouco coloca contingenciamento bimestral tenta piorar um pouco a coisa mas no geral foi bem aceito e a partir disso tudo dessa política de austeridade de curto e médio prazo ele conseguiria uma redução muito forte das taxas de juros via taxa básica de juros veja que aí depois quando a taxa de juros cai a gente consegue ter crescimento econômico isso nunca dá certo primeiro não dá certo porque taxa básica de juros da economia é uma taxa que tem muito a ver com política mas uma taxa política determinada politicamente ela tem viés político tem viés político ideológico enfim e o Campos Neto ele tem utilizado o seu poder junto com a diretoria do Banco Central para manter o governo refém por que manter o governo refém porque ele sinaliza o tempo todo que continuará com essa taxa de juros elevada enquanto a austeridade fiscal não sair como ele quer então é como se ele mandasse não apenas no Banco Central mas também no que a fazenda faz então ele conseguiu manter o adate refém das suas vontades e do seu projeto de país do projeto de país da burguesia que ele representa e na sequência tem mais um ponto mesmo que a taxa de juros que é esse forte isso é importante é necessário mas não é suficiente porque sem gasto não adianta nada aliás mesmo que ela caísse mesmo que tivesse gastos a gente teria que fazer algumas coisas que o governo Lula o segundo governo Lula fez como por exemplo colocar os bancos públicos para atuar para que a taxa na ponta também caia então é um somatório de políticas para que a taxa de juros da ponta também caia é para a taxa não é coisa importante gente a taxa selic cai mas os bancos privados não reduzem as suas taxas de juros isso é histórico no Brasil é exato elas continuam em patamar patamares muito elevados tem alguns impactos mais diretos por exemplo na construção civil etc mas no geral é aquilo que o governo Lula fez é atuar com o BNDES Caixa Brasil Brasil colocar esses bancos que dão nas suas especificidades para atuar também com reduções do custo do crédito para quem quer tomar crédito só que aí isso é muito simples tem que ter mais gasto na economia porque o empresário é o Nivez quando tem demanda então ele tem que olhar para o estoque dele e falar assim nossa meu estoque está vazio tem muita demanda e eu não estou conseguindo atender a demanda que eu tenho eu preciso comprar uma máquina nova expandir o meu negócio aí ele vai lá procurar crédito aí é nessa hora que a taxa de juros faz efeito e aí quando ele vai procurar crédito quando você está com uma taxa de juros muito elevada o BNDES sem poder agir a Caixa sem poder agir isso se torna impeditivo mas enfim eu vejo com muita preocupação o programa econômico baseado em austeridade fiscal e aposta total no Campos Neto como salvador da pátria eu acho que o Campos Neto ele está falando o seguinte gente eu não vou ser o salvador da pátria muito pelo contrário eu vou ferrar vocês mas parece que a gente continua com essa aposta mesmo com a insatisfação recente do Haddad me estranha essa aposta continuar de pé a gente abrir mão da política fiscal esperando o Campos Neto nos salve isso aí essa é hoje uma questão dramática mas eu acho que ela eu vou acrescentar mais uma tinta de drama adoro fofoca e drama que é a seguinte é pra mim espantoso o apoio o apoio ou complacência em relação ao Campos Neto no Congresso Nacional eu fui acompanhar a sessão dele na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado gente só o Contarato e o Cid Gomes foram pra cima dele todos os demais senadores que falaram passaram pano passaram pano não fizeram carinho nele até o Omar Aziz que é um sujeito em tese do nosso campo o que me fez essa sessão da Comissão de Assuntos Econômicos me fez crer o seguinte chance zero de derrubar esse sujeito lá no Senado chance zero aí depois teve depois disso teve uma sessão do Haddad Campos Neto e Tevet no Congresso no Senado a mesma coisa ele tratado com com o Haddad foi como sempre muito educado a coisa aqui foi mais duro com ele foi a Simone Simone Devet foi um pouco mais incisiva mas ele foi tratado a pão de ló pelos senadores e o que eu noto lá na Câmara não é algo muito diferente não então parece às vezes dá a impressão de que o Lula está aclamando no deserto sabe então eu estou preocupado a gente diz ah o arcabouço fiscal foi ao gosto da direita e do mercado financeiro mas o risco até até esse acabou se fiscal ser derrotado por conta dessa articulação da extrema direita com os insatisfeitos aí com o andamento da liberação de recursos pelo governo Lula é eu acho que tem dois aspectos primeiro assim é quando a gente já vai com uma proposta recuada demais tentando evitar a pancadaria primeiro não funciona deu para perceber que é isso você já chega lá com duas cartas para trás e eles vão dizer não a gente quer mais a gente acha isso pouco a gente vai eles vão sempre negociar e tensionar para ir o mais longe possível e até onde eu entendo nem eles imaginavam que o Haddad fosse aparecer neste momento com uma proposta que envolvesse superávit primário nem eles imaginavam isso nem porque isso isso é você já chegar com a coisa muito recuada e aí isso é um problema você não pode fazer isso é um erro político não é uma questão nesse caso eu concordo plenamente com o David não é econômico é um problema político você tem que dizer qual é o teu projeto e é que veio eu lembro do Genuíno conversando é claro que enfim guardadas as devidas proporções e lugares e tempos mas que a gente errou ao não propor uma reforma tributária lá no primeiro governo porque não propunha porque achava que ela ia ser derrotada e aí nem discutia com a sociedade e foi mantendo a coisa assim para todo sempre porque nunca ia passar então se não passar a gente não propõe se não propõe a gente não ganha a sociedade para o nosso lado e aí isso aí vai nesse sentido de novo guardadas as devidas proporções a gente está falando do início de um governo que tem essa fragilidade que a gente estava falando mas mesmo assim se você já entrega o ouro antes de sofrer pressão digamos assim é muito recuado e a outra coisa é que eu concordo com o Davi que tem que fazer política com os bancos públicos e com as empresas públicas mas isso também a capacidade do governo de fazer isso também foi muito reduzida porque setores por exemplo dos bancos foram preservatizados o BNDES foi reduzido ao pó está sendo reconstruído agora então a gente tem muito mais dificuldades de fazer isso e o que precisava e aí tem um aspecto desse jogo político que eu acho que o governo está errando que é o seguinte tem que conversar com o povo sabe essa conversa que a gente tem feito aqui mil vezes Mauro de que os ministérios não estão fazendo comunicação da sua política com a população já falei que acho que o Haddad erra muito porque não recebe quase a gente ele recebeu depois de tudo apresentado as centrais uma vez as centrais sindicais mas não faz isso quase nunca e antes de receber as centrais uma única vez ele recebeu banqueiros esteve em eventos deles foi na casa deles então ele se oferece muito para estar jogando no campo deles e joga pouco no nosso campo isso é um erro grave os ministérios precisam conversar com o povo diretamente não pode esperar a mediação nem da mídia corporativa ainda mais numa situação como a gente tem hoje nem pode manter os sites blogs redes sociais dos ministérios como blog da vida da agenda do ministro precisa fazer política então tem que fazer peça publicitária fazendo debate outro dia eu peguei um Uber e o cara trabalhava com corretagem de imóveis e aí eu falei ele falou hoje é o meu sexto dia trabalhando com Uber ou seja ele tinha acabado de começar a fazer isso porque não encontrava alternativa e eu já vendi apartamento de não sei quantos quatro para a Ana Rick falando comigo aí eu falei aí o mercado imobiliário está ferrado por causa da taxa de juros e ele é não tem como o juro está monstro como é que alguém vai financiar fazer financiamento de longo prazo nesse momento onde você vai estabelecer pro longo prazo a taxa de juros lá em cima ninguém está fazendo né mesmo porque que ninguém está comprando carro novo além do preço do carro está estratosférico o preço do financiamento também está estratosférico soma as duas coisas inviabiliza está todo mundo pagando 40, 50 mil por um carro de 10 anos atrás então você cria você precisa pegar estas questões e começar a conversar diretamente o Lula tem que fazer live e explicar do jeito que só o Lula sabe para o povo porque que taxa de juros é uma questão e aí fazer isso para ir para cima dos do do Banco Central e para cima dos bancos públicos com determinado cuidado porque daí eu lembro sempre do texto do André Singer que fala que esse foi um dos pontos que rompeu o pacto com a burguesia para o golpe da Dilma e ainda que eu não concorde 100% aqueles são elementos importantes eu sempre lembro da campanha da Camila Pitanga você no seu banco você paga o juro alto vem para a caixa que aqui o juro é baixinho essa concorrência direto no mercado foi politicamente monstra para a atuação da burguesia diretamente pelo impeachment da Dilma então você tem uma série é um jogo de um xadrez complicado mas o fato objetivo é se achar que vai resolver só na negociação dentro do governo e aí Mauro eu tinha conversado com você aqui no fórum há um tempo atrás que a gente que eu tinha visto uma mudança política importante no governo exatamente do governo estar chamando o movimento social para atuar e eles recuaram nisso e recuar nisso é um erro pelo contrário tinha que avançar muito nisso para poder realmente ter o povo mobilizado para cima do congresso e para cima do banco central e dos bancos enfim da política econômica mas para isso o Haddad precisa também apresentar elementos mais objetivos onde o povo se enxergue como um ator do processo aqui o Ricardo Pereira diz assim CPI do banco central já porque o Brasil tem a maior taxa de juros no mundo Ricardo a ideia é ótima mas eu te digo sabe qual é a chance de ser criada uma CPI do banco central no congresso nacional hoje não é zero é menos zero é menos dez zero politicamente não tem a menor chance de algo como isso acontecer é mais fácil criar uma CPI do Haddad do que uma CPI do banco central do jeito que a coisa anda no congresso nacional Davi você está aí todo dia na câmara das deputadas e deputados a conversa ontem do governo Lula é o Haddad precisa começar a conversar com o congresso nacional senão vai entrar pelo cano aqui o Haddad tem conversado ou de fato não tem conversa com ele é Mauro enfim eu não tenho acompanhado de perto tentativas de diálogo com os economistas do meu partido não vi nenhum tipo de contato até esse momento com a gente estou na assessoria da bancada do pessoal e da rede nós temos 14 parlamentares não tivemos nenhum contato com a equipe econômica para conhecer os detalhes do arcabouço enfim nós temos explorado de forma muito independente o tema não sei se esse diálogo ele se dá de forma mais geral enfim mas o ponto que mais me preocupa Mauro é uma coisa que a Elenira e você estavam tocando sobre as emendas eu fico lembrando muito de Gramsci quando eu vejo esse debate de política econômica sabe tem uma questão muito importante aí quando a gente faz o debate de economia que é a necessidade de você fazer uma batalha contra a hegemônica né e a gente está fazendo o exato oposto disso por quê? o mercado ele fala o seguinte para a população olha o governo ele precisa de uma política de forte austeridade fiscal ele precisa cortar gastos públicos e reduzir o tamanho do estado né austeridade fiscal é isso é você tentar no médio e longo prazo não só no curto reduzir o tamanho do estado em relação à economia em relação ao tamanho da economia você tem menos saúde pública menos educação pública e mais mercantilização mais privado tudo tem que ser mais privado tudo tem que ser mercantilizado essa é a ideia deles e eu preciso fazer com que para o mercado eles falam assim olha eu preciso fazer isso que aí a taxa de juros cai os investimentos privados crescem a economia se desenvolve não há saída é a Margaret Thatcher né só tem uma economia isso é científico o Campos Neto faz ciência ele é um técnico sério beleza o que a gente faz quanto a isso a gente tenta trabalhar com teálogo no congresso tentando aprovar o arcaburso menos pior tentando aprovar matérias menos piores fazendo a pequena política ali de emendas tentando te alugar com o Lira alguma coisa outra coisa ali para quebrar resistências no congresso ou a gente faz uma política visando a transformação da sociedade tentando dialogar com o povo mesmo que a gente perca mesmo que a gente tenha que recorrer ao que é convencional já no nosso no nosso presidencialismo a gente tem que fazer a grande política a gente tem que chegar a povo e falar assim não olha só eu quero dar aumento do salário mínimo para vocês preciso muito aumentar o salário mínimo preciso muito baratear o crédito para você comprar um apartamento novo para você ter um carro melhor eu preciso muito de fazer uma política de grande expansão de gasto social com saúde com educação para melhorar o hospital da sua região para o seu filho ter mais uma maior possibilidade de entrar em um bom curso em uma universidade federal e eu preciso desse orçamento eu tenho que mandar um arcabouço fiscal que tem que ser assim que tenha uma expansão de gastos violenta e mesmo assim eu vou conseguir baixar a taxa de juros isso não vai dar crise nenhuma porque eu fiz isso aí tem que falar o governo Lula fez isso lá atrás vocês lembram como ele estava melhor do que agora com o Bolsonaro e com o Temer e eles querem continuar com o Bolsonaro então é fazer uma batalha contra o hegemônico não é porque você tem um senso comum estabelecido pelas classes dominantes uma visão de mundo estabelecida que você tem que corroborar essa visão de mundo estabelecida a gente fez um seminário no COFECOM no Conselho Federal de Economia há duas semanas e lá estavam representantes da Fazenda o secretário de Política Econômica e outros o secretário de Política Econômica que é uma pessoa que eu admiro inclusive academicamente do nosso campo ele lembrou de uma categoria de Keynes que eu acho que ele inverteu Keynes ele fala oi? desculpa Mauro tá sem som perdão você tá falando do Guilherme Mello né? Guilherme Mello ele usou uma categoria de Keynes que eu achei interessante porque ele inverteu a categoria porque Keynes falava que as convenções importam tá? se a gente fosse trazer aqui para o marxista seria o senso comum a visão de mundo dominante óbvio que isso importa e você tem que conhecer essa visão de mundo dominante você tem que saber qual é o senso comum dominante mas não é para reforçá-lo não é para atuar falando para a população usando os aparelhos ideológicos que nós temos hoje como governo que essa visão dominante é correta muito pelo contrário nós precisamos reconhecer para superá-lo para pensar em instrumentos contra-hegemônicos para mostrar para a população porque aquilo é errado e é isso que faz a correlação de forças mudar se a correlação de forças está horrível e a gente fica cada vez mais tendo que voltar para o congresso para um diálogo que é muito perigoso inclusive porque a gente conhece muito bem como que essas histórias acabam tudo que a esquerda faz ganha um grande espetáculo mitiático no final das contas que não acontece com a direita Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade fiscal a todo momento do seu governo desde 2019 todos os anos ele cometeu algum crime de responsabilidade fiscal não aconteceu nada mas com a esquerda é muito pior então a gente tem que focar em um diálogo com o povo tem que saber falar com o povo falar assim não, eu vou gastar muito porque eu vou aumentar seu salário mínimo e o congresso está me impedindo e o Arthur Lira está me impedindo ele está me chantageando querendo emenda para a sua base para fazer a pequena política para desviar os mínimos constitucionais de saúde para fazer política de forma não planejada e tem que falar isso para o povo sabe e isso não está acontecendo ainda a gente fica muito nessa coisa de que ah não mas já está tudo estabelecido o congresso só funciona com emenda economia tem essa visão dominante que eu discordo mas é a visão dominante foi mais ou menos o argumento do Guilherme eu discordo mas essa é a visão dominante e daí que é a visão dominante temos que questionar e chamar o povo para debater eu duvido tem coisas que o congresso não vota contra Mauro eu nunca vi o congresso votar contra nunca vi o congresso votar contra salário mínimo aumento do salário mínimo duvido duvido o congresso votar contra sei lá expansão de gás com saúde com educação então essas coisas tem que ficar atreladas no arcabouço tem que fazer essas coisas ficarem atreladas que a gente conseguiria um arcabouço ainda melhor ainda melhor menos pior na verdade porque esse veio muito ruim como a Elenera falou deu sem gordura para queimar já veio muito ruim e aí agora a gente tem dois riscos Mauro só encerro aqui eles querem voltar com duas coisas e uma já está quase certa de voltar contingenciamento bimestral que foi aquilo que aconteceu com o Joaquim Lefe em 2015 cada frustração de receita em um bimestre impõe cortes de gastos na sequência ou seja você pune o país porque está contingenciamento por trimestre é isso? por bimestre bimestre nossa senhora você vai passar dois meses com as três receitas e na sequência eu vou cortando gastos e a economia vai afundando porque você vai tirando demanda a economia está desacelerada eu tiro gastos do governo que são que é igual a renda do setor privado a gente pode passar de gastos públicos como se fosse um buraco negro é renda das pessoas é renda das empresas aí eu reduzo a renda das empresas que já estão mal o que acontece na sequência a recada só cai mais ainda aí a gente vai entrando naquele círculo vicioso de corta gastos cai receita corta gastos só que aí tem o segundo pilar que é ainda mais perigoso que é esse o risco o risco não é o arcabouço fiscal não ser aprovado o risco é ele ser aprovado com o contingenciamento e se não fizer o contingenciamento criminalização crime de responsabilidade ou seja esse arcabouço ele vem muito duro e ainda deixaram essa bola quicando por um centrão que quer ter o governo na mão se eles passam contingenciamento com criminalização eles dominam o governo por completo e aí sim o governo vai ficar na mão do Lira e as emendas vão escalar de uma forma que a gente não imaginava a gente vai perder o planejamento do orçamento com isso boa parte do orçamento vai ficar no Congresso a gente vai perder planejamento a gente vai perder possibilidade de fazer grande política porque a gente não vai ter um arcabouço fiscal para fazer política dar lá uma pancada no salário mínimo fazer um monte de coisas e no final das contas com essas emendas escalando a imprensa vem para cima em algum momento ela não está vindo porque é do interesse dela para o VAPEC 45 barra 110 da reforma tributária e é interesse dela ao arcabouço fiscal não estou nem falando no mérito das matérias então ela não está entrando para cima dessa questão das emendas e vai entrar então é um erro a gente não fazer o debate com o conjunto da sociedade um debate contra-hegemônico isso é fundamental para as reformas pretendidas é cenário complexo para dizer o mínimo esses dois elementos eu não sabia dessa possibilidade do ajuste bimestral e da criminalização dos agentes públicos do governo se as metas não forem atingidas Decaxe eu continuo com a Elenira aqui mais um pouco te agradeço demais semana que vem vamos fazer a nossa conversa mais uma vez um abração obrigado você é muito transparente prazer pessoal valeu Elenira um abraço tchau bom é o seguinte vamos vamos festejar agora festa antes da gente mudar de assunto tem uma coisa importante é um minuto é o seguinte tem uma coisa boa acontecendo que o governo estava começando o processo do participativo do plano plurianual segunda-feira a secretaria está apresentando o método então vamos ver se por aí que é uma ideia de fazer um orçamento participativo do plano plurianual debatendo com a população vamos ver se esse pode ser o mote de mobilização segunda-feira eles vão anunciar o meio tem uma plenária aberta inclusive para esse anúncio a partir do processo de participação previsto ali pela secretaria-geral da presidência legal vamos embora então agora numa celebração de mulheres deixa eu trazer aqui a jurista Maíra Reck advogada especializada em direito político e direito das mulheres Maíra que bom que você está aqui bem chegada bom dia bom dia Elenira Mauro obrigada pelo convite bom dia a todas as pessoas que estão conosco aqui hoje não sei se vocês estão ouvindo eu estou com uma furadeira aqui dentro da minha cabeça aqui não sei se ela está entrando aqui o som se tiver me falem e vamos com a deputada federal Carol D'Artora ei Carol tudo bem olá tudo bem bom dia muito bem chegada ó eu segurei a Elenira mais um pouco aqui porque eu queria uma rodada de conversa com vocês num cenário de tantas derrotas nós tivemos ontem uma vitória muito expressiva a Câmara aprovou e olha eu estava lá na terça noite quando o assunto podia ter entrado na pauta e na quarta o risco da gente perder ou da emenda do projeto de lei ser completamente descaracterizado estava ali estava colocado ali mas conseguiu-se uma virada e a Câmara aprovou o projeto de salários iguais para homens e mulheres a relatora Jack Rocha uma relatora de uma deputada de primeiro mandato não tem experiência parlamentar anterior em nenhum nível ela acabou se desencumbindo bem ali na missão de relatora e foi aprovado o projeto começando por quem está lá quem votou quem votou Carol D'Artora como é que foi isso e qual a relevância o que muda efetivamente no país com a aprovação do projeto parece uma redundância na verdade falar sobre igualdade salarial em 2023 e realmente tem pessoas que ficam olhando e pensando meu mas vocês aprovaram o que igualdade salarial entre homens e mulheres mas infelizmente isso fala do atraso histórico do nosso país dessa desigualdade tão grande que ainda existe essa desigualdade de gênero e sim pasmem por incrível que pareça e que bom que o nosso presidente teve essa percepção e enviou esse projeto para o Congresso de igualdade salarial das mulheres porque sim mulheres ainda ganham muitas vezes menos que os homens em cargo igual isso é uma realidade e isso fala dessa nossa realidade de dominação machista de desigualdade de gênero e de todas as dificuldades que as mulheres nessa sociedade tem para realizar suas carreiras e serem inseridas no universo do trabalho mas que bom que também a gente já tem um acúmulo social bastante grande o movimento de mulheres vem pautando isso há muito tempo e aí a gente viu a aprovação desse projeto agora prevendo multa porque acho que uma coisa importante de dizer é isso em tese moralmente meio que todo mundo sabe que mulheres e homens deveriam ter salários iguais mas quando chega na prática isso acontece nos mesmos cargos homem e mulher no mesmo cargo homem ganhando mais então acho que um avanço desse projeto é que agora a gente vai ter punição para quando isso acontecer Maíra segura um minutinho essa furadeira está me infernizando nossa eu achei que fosse aqui em casa eu achei que fosse aqui em casa a Elenina precisa entrar para dar aula agora né Elenina eu tenho que me deslocar é você começou atravessou David e Caixa e agora aqui com Carol e Maíra mas não queria te liberar antes de te ouvir sobre essa questão eu sei que você teve um papel também na aprovação desse projeto de lei é fundamental né Maura é isso que a Carol falou já é proibido já era só que não tinha previsão de punição então a galera fazia às vezes acontecia de ter alguma algum tipo de delegacia do trabalho que conseguia estabelecer alguma obrigação fazer recomendação eu acho um avanço que a gente estabeleça primeiro acho reconhecer que a gente vive numa sociedade misógina né porque machista que triste que precisa ter uma lei pra dizer uma coisa que devia ser só o óbvio né que pessoas que fazem o mesmo trabalho deviam ganhar a mesma coisa na verdade pessoas que fazem o mesmo trabalho entre aspas porque quase sempre as mulheres fazem muito mais trabalho mas no mesmo cargo as mesmas funções mas além disso a gente precisar obrigar e dizer se você não cumprir você vai pagar uma multa mas é um avanço porque é uma necessidade social espero que algum dia a gente não precise mais e queria dizer que eu vivo insistindo Mauro Maíra e Carol que a gente também precisa estabelecer um processo onde a gente redistribua a massa salarial porque mesmo que a gente estabeleça igualdade formal que é o que a gente conseguiu e uma punição pra quem descobri a igualdade formal a gente tem por exemplo engenheiros e enfermeiras engenheiro uma categoria que foi muito masculina na maior parte da história e enfermeira que é uma categoria muito feminina ou professora que tem o mesmo nível de formação ensino superior de exigência mas um ganha muito mais do que o outro na média médico eu lembro que quando eu professora eles anunciaram Mais Médicos e diziam assim os médicos estão indignados porque a proposta do Mais Médico é pagar 10 mil reais pros médicos e eles acham isso muito pouco eu pensava caramba nós professores ia estar comemorando soltando fogo isso há 10 anos atrás se alguém dissesse que a gente ia ganhar só 10 mil reais porque a gente ganhava na época uma média de 1.502 mas isso existe um machismo nisso porque profissões de cuidado que são conhecidas por serem majoritariamente femininas dividem a massa salarial de um jeito diferente mas é o próximo passo a gente tem que comemorar muito a vitória de ontem e lembrar que a gente tem que ir pra cima do Senado pra garantir a aprovação no Senado também mas parabéns Carol Ministério das Mulheres e todo mundo que atuou por essa aprovação foi uma vitória importante da sociedade brasileira não foi uma vitória importante só das mulheres não sociedade como um todo é melhor se tiver menos diferença porque as mulheres vão poder desenvolver mais os seus potenciais se forem melhor remuneradas fazendo o mesmo trabalho no mais Maíra desculpa eu não vou poder te ouvir mas eu tenho que correr pra dar aula beijo Mauro beijo Carol beijo Fórum até a próxima bom final de semana pra todo mundo obrigada pra você também Oi gente vocês sabiam que a Fórum foi a primeira noticiar que teve gente do exército dentro do palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir pois é essa pessoa hoje se tornou um testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso né tivemos juntos no golpe contra Dilma na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro então você sabe melhor do que ninguém fomos alvos de ações na justiça muito custosas por isso a Fórum Filmes pede a sua contribuição pra fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro com informações e entrevistas exclusivas da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha chave pra todo o processo o Renato Rovai futuro cidadão honorário de Sinop Adri de Lorenzo e toda a turma da Fórum inclusive eu contamos mais uma vez com a sua ajuda pra poder apresentar esse trabalho quem não puder mesmo que um pensamento positivo já nos ajude muito obrigado a e a a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto